Você vai me dar pelo menos uns 10 segundos na hora de sair, né, meu diretor? Pra eu fazer aí uma declaração de amor universal pra nossa audiência. Boa tarde, Nico! Tudo bem, Tojóia? Sou Amanda de São Paulo. São Paulo? Olha! Estou em Governador Valadares, longe do meu amor, Douglas. Aí você tá sofrendo, hein? Essa música vai te maltratar, então. A hora que a da... Tá estregulada. Quero desejar um Feliz Dia dos Namorados pra ele. Dizer que eu amo muito e agradecer os 18 anos pela família linda que construímos. Nosso filho Vinícius, 12 anos. E a Maria do Adre, de 3 meses. Amo você, pretinho. Ela tá falando aí, pretinho. Manda essa mensagem lá pro Gotinho, pro Gotinho espalhar pra ele lá em São Paulo. Aí, ó. Boa tarde, Nico. Nesse Dia dos Namorados, manda um abraço pra nós aqui. Deus Dete e Neuza de Patinga. Esse ano estaremos completando 37 anos de casais. De Benézio, tá aqui nos ajudou, Senhor. Deus Dete. Não, ô diretor. Pode puxar mais um aqui, ó. Não, vai. Tranquilo. Vai comigo. Aí, ó. Boa tarde, Nico e Produção. Que Deus abençoe sempre vocês. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha casinha de marimbondo. Cláudia Barça. Ela lá, ó. Ó. Feliz desnamorado. Feliz desnamorado a todos os casais. Marcelo Bonifácio, do Rio Doquesa. Tira a casinha de marimbondo ali, meu filho. Cê é doido. Aí, gostou, sai. Nico, boa tarde. O seu jornal é o melhor. Obrigado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e de toda a sua equipe de trabalho. Também quero homenagear minha livre esposa. Rosimeire Alexandre. Ah, ela ali, ó. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu namorado, Fábio. Diz a ele que eu amo muito. Aí, Fábio. Ela te ama muito. Não dá tempo mais, né, diretor? Chegaram tantas mensagens. Quero agradecer a você. É, não deu pra passar de todo mundo, mas é bom que você participou. O importante foi a trilha, ó.